Vazou as primeiras regras de Disney Lorcana. Será que o jogo é bom? Olá jogador, seja bem-vindo à GNTV. Eu sou Mozendia, é um prazer te ter aqui em nosso canal. Vazaram as regras de Disney Lorcana. Foi divulgado uma arte, já tinha sido divulgado uma pequena revista, uns scans, e agora tem a foto escaneada com as principais regras. Creio eu que esse manual de regras que vai vir no Kickstarter, naquele deck inicial para dois jogadores, esse deve ser o manual mais rápido, mais simples para se jogar Disney Lorcana. Como todo o TCG, obviamente, em breve ele terá novas regras, terão regras adicionais, mecânicas adicionais, palavras-chave adicionais. Mas basicamente agora a gente tem o modo básico mesmo, o modo inicial para se jogar Disney Lorcana. Se você não sabe o que é Disney Lorcana e está aqui meio perdido, clique no card aqui em cima. Tem um vídeo que eu já gravei sobre Disney Lorcana, falando as primeiras impressões, o que a gente imagina desse novo card game. É um card game da Disney, é um card game que vai explorar o universo de fantasia da Disney, das histórias como Aladdin, Mickey, Branca de Neve, Malévola, entre outros. Então será esse universo inicial, é o universo mais de fantasia, dos primeiros produtos que a Disney produziu. Nesse vídeo você vai encontrar várias imagens iniciais sobre o que a gente aguarda sobre Disney Lorcana. E nesse agora é sobre essas regras que foram divulgadas. A gente vai conversar um pouquinho sobre como são essas regras, como que vai ser esse jogo em si. Temos aqui então o manual que foi mostrado, né, então ele é o Kickstarter. Aqui de cara a gente já tem algumas cores, então dá pra saber que os decks eles terão cores. Tem falando sobre como que funciona o jogo, como que você ganha, porque pra você ganhar é um método diferente de outros card games. A forma de você ganhar é quando você tem 20 ou mais de lore. Esse lore é uma palavra-chave, é um item que ele vai estar disponível aí durante o jogo e você vai ter com os personagens. Mas a forma de ganhar é 20 ou mais de lore. E se você não puder comprar cartas no seu próximo turno, você também perde por deck over. Então teremos deck mil aí, que é a tristeza de um jogador. Temos os tipos de cards. Os tipos de cards que a gente tem em Disney Lorcanna são cartas de personagens, tá? Temos as cartas de itens e temos as cartas de action e temos as músicas. Afinal de contas, Disney é música. Então nós temos as cartas de música. Continuando, vamos lá. Vamos entender como que funciona a iconografia das cartas. O primeiro item aqui é o número 4, é quanto que a carta custa pra você descer, certo? Então esse é o custo da carta. Pra eu descer o Mickey Mouse, eu pago 4 pra descer. Vou chegar no ponto aí de energia. Inque Well Icone, que é esse ícone redondo em volta aí, parecendo um furacão ou alguma coisa do tipo. É o ícone que significa que ele tem um Inque Well. O Inque Well é a fonte de energia de Lorcanna TCG. Daqui a pouco eu vou explicar direitinho como que funciona ele. Mas é a fonte de energia, é o Inque Well. Temos também o nome do personagem. A classificação dele, normalmente é uma alcunha que o personagem tem. O Inque é a cor do personagem. Provavelmente vai ser o tipo do deck. Aqui do lado, já avançando, a gente tem amarelo ember, verde emerald, azul safira, roxo ametista, vermelho rubi e esse prateado aí é steel. São esses tipos de deck. Então provavelmente são as cores do deck. Lembrando, por exemplo, como o Magic. Fazendo uma alusão a Magic, é como se fosse a cor do deck. Se ele vai ser mais agro, se ele vai ser mais controle, de acordo com a cor. Temos também embaixo as habilidades e efeitos. Habilidades são palavras-chave que o personagem vai ter. E os efeitos são os efeitos que o personagem pode ter. Então aqui você tem essas informações. Passando para o outro lado da carta, a gente tem o primeiro ícone, que é Strength, que é a força do personagem. E o escudinho é o Will Power, que é normalmente a defesa do personagem. Nesse jogo você destrói os personagens se o ataque for maior que a defesa. Basicamente parecido também com o Magic que a gente conhece. E tem o Lore Valor, o valor de Lore. Que é quantos de Lore o personagem dá no jogo. Quanto de Lore o personagem fornece para o jogador. Lembrando que você ganha quando você tiver 20 ou mais de Lore. Então ter Lore é muito importante. Provavelmente aqueles personagens mais importantes no Lore da Disney, eles vão ter um valor de Lore maior. Os personagens com Lore um pouco mais baixo, que não são tão relevantes para a história, provavelmente eles terão um Lore menor. Vamos para o setup das cartas. O que é o setup das cartas? É como você vai colocar ali para iniciar o jogo. Você vai baralhar o seu deck, vai colocar o seu Track, o seu Lore Track em zero. Você vai comprar 7 cartas na mão. Você vai definir quem vai começar o jogo. Normalmente você pode fazer um Mulligan. Quando você faz um Mulligan, você pode pegar uma quantidade de cartas sua e colocar no baralho, reembaralhar e recomprar novas cartas. Então você tem um Mulligan no jogo. É um Mulligan honesto. Ele parece com o Mulligan de Dragon Ball Super TCG. Guarde esse nome. Dragon Ball Super TCG. Teremos muitas regras parecidas com Dragon Ball Super nesse jogo. Por que Dragon Ball Super? Porque é o card game que eu estou mais familiarizado no momento com o X1. Então eu tenho mais contato com ele. Muitos amigos meus jogam. Eu participo ativamente da comunidade. Não jogo tanto com eles, mas participo ativamente da comunidade. Estou ansioso para o jogo online. Então é um jogo que eu já estou sabendo mais ou menos como é que faz. Então eu senti algumas similaridades com o Disney Lorcan. Disney Lorcan, desculpa. Depois já terminou o primeiro jogador. Embaralhou. Vamos começar. Vamos para a próxima página. Lembra que eu disse no início do jogo? Lá no início quando eu estava conversando. Como que funciona o Wink Well? Que tem esse símbolo aqui do lado. Deixa eu dar um zoom aqui. No Mickey. Tem esse símbolo aqui do lado. Em volta do 4. Esse símbolo é o Wink Well. Esse símbolo é o que define se a carta vai gerar ou não. Energia, mana, que seja. Então, no início do seu turno, você escolhe uma carta. Então você fica preparado para o seu turno. Compra uma carta. E depois que você comprar a carta do seu turno, você vai pegar uma carta da sua mão. Vai revelar para o oponente. Se ela tiver o Wink Well, que é o símbolo em volta do número, ela gera uma energia. Gera uma mana. Aí você vai virar ela para baixo e vai colocar ela embaixo na sua mesa. Ela é a energia. Como se fosse mana, um por turno. Tepa para dar energia. Então o Mickey Mouse lá da página anterior, que custa 4. Você precisa tepar 4 energias para descer o Mickey. Para ele entrar em jogo. A partir do momento que você colocou uma carta no Wink Well. Com o Wink Well para virar energia. Para virar uma fonte de energia. Você não pode tirar ela mais de lá. E só pode ser carta se tem Wink Well. No exemplo anterior, você pode ver na tela. Você pode ver que a Cruella tem o Wink. Esse garfinho aqui, ele também tem o Wink Well. Mas o Dragonfire não tem o Wink Well. E a música também não tem o Wink Well. O que significa que essas duas cartas, elas não podem gerar energia. Elas não podem gerar mana. Eu não lembro o nome certo. Está por aqui o nome certo. Do Wink Well, provavelmente deve ser o Wink Well mesmo. Para você descer as cartas. Você tem um esquema fácil. Você tepa a sua carta para fazer o efeito. Durante o seu turno, o personagem pode fazer 3 tipos de ações. Ele pode usar. Na verdade, pode fazer 3 tipos de ações. Mas antes disso, ele tem palavras-chave ou textos fixos. Que podem ser uma habilidade. Talvez uma habilidade passiva. Ou talvez uma habilidade. Todas elas só podem ser feitas uma vez por turno. Você pode fazer com que o seu personagem faça o seguinte. Que os personagens vá para uma quest. Vou chegar na quest. Você pode fazer o seu personagem fazer um challenge. Que é fazer um conflito. Ou usar uma habilidade que requer que exauste no texto. Então, tap and tap é um termo patenteado pela Wizards. Não vamos usar ele. Temos o tempo ready e exhausted. Então, ready, o personagem está pronto. E exhausted, ele está exausto. Usar habilidades, normalmente você tepa. Algumas habilidades vão tepar. O que é fazer um personagem ir para uma quest? Que é a forma de vencer o jogo. Você pega o personagem e vira ele. Assim que você virar, ele está indo para uma quest. Quando ele for para a quest, o valor de lore que ele tem é o valor de lore que você vai ganhar. Então, você vai fazer um marcadorzinho. O seu marcadorzinho pode ser feijão. Pode ser um dado de 20 faces. Pode ser o que você quiser. Então, você vai de 0, como no médio você vai de 20 a 0, esse você vai de 0 a 20. Chegou em 20, você ganhou. Então, eu peguei o meu Mickey, tepei ele e o meu Mickey, ele ganhou 2 de lore. Marco lá que eu tenho 2 de lore. Fazer um conflito. O que é fazer um conflito? Normalmente, você faz um challenge com algum outro personagem que esteja tepado. Então, você não pode fazer um conflito com um personagem que está de pé. Ele tem que estar tepado, tem que estar exausto. Isso lembra muito Dragon Ball. Porque Dragon Ball você ataca o líder do adversário ou ataca uma outra carta que esteja virada. Então, mesma coisa. Você ataca uma carta que já esteja numa quest. Então, a carta que está com uma quest, você vai atacar ela. É até interessante, porque normalmente você coloca a carta, se ela não está virada, quer dizer que ela não foi para a quest, ninguém está vendo ela ainda. Outra coisa que eu não falei, que eu estou meio embolado aqui, mas é uma regra básica. Eu não estou ensinando tete a tete você a jogar deslocando. Afinal de contas, não tem nem as cartas aqui, não tem nenhum material ainda. As cartas, elas também têm enjoo de invocação. As cartas, no turno que elas entram, elas não podem agir. Então, você desce as cartas e no próximo turno que ela vai agir. Então, tem um enjoo de invocação também, que é comum no match. Você ataca a criatura. O ataque é muito simples. Se a minha força superou a sua defesa, você morre. Simples e fácil. Você pode também fazer uma coisa que eu não falei, que era a song. Lembra que anteriormente tinha uma carta que era a song? Então, vamos ver aqui a cartinha do Aladdin aqui. E tem uma song. Nessa song do Aladdin, opa, nessa song do Aladdin, ela é uma carta que faz efeito. Normalmente, ela tem um custo para se descer também, para você fazer o song. Mas eu li aqui no próprio manual, fala que existem songs que elas são castadas gratuitamente, dependendo do personagem. Na verdade, é a música do personagem. Então, assim, se você tiver com a Elza e tiver a música Let It Go, você pode cantar. Let It Go, Let It Go. E aí, você vai fazer o efeito da música. Provavelmente, se for a Elza cantando essa música, ela deve ser gratuita. E se for outro personagem, talvez você tenha um custo. Ou, às vezes, essa música está condicionada àquele personagem. Quando você faz a música, ela vai ter um efeito, que é o efeito da carta da música, que é uma action. Então, você vai fazer aquela action de música. E aí, vai acontecer aquele efeitinho ali. Comprar uma carta, destruir o personagem, desvir o personagem e por aí vai. O personagem, diferente do Magic, quando você causa dano e o personagem recupera a vida no final, no Locana, aparentemente, você não recupera a vida no final. Então, você tem esses marcadores de menos 3 e menos 1 que estão aí na tela. São marcadores de dano, para você deixar o dano no personagem. Porque eu já vi em spoilers anteriores, cartas que curam dano. Então, provavelmente, o dano vai ficar no personagem e depois você vai e cura o dano dele, para ele ficar mais vivo. Isso lembra também Destiny, Star Wars Destiny. Esses marcadores de menos 3 e menos 1. Isso tinha muito no Destiny. Para marcar que o personagem estava com dano, até que ele morre. Aparentemente, nesse jogo, os personagens não são tão descartáveis, tá? Igual a gente tem em Magic. Magic e Dragon Ball, talvez os personagens são mais descartáveis. Em Locana, não. VTS que eu jogo, os personagens também não são descartáveis. Então, tem esse esquema também. Afinal de contas, ele dá lore. É um deck de 60K. Provavelmente, ele vai ter 4 personagens do mais importante. Eu sei o que é que ele morra e tudo mais. O jogo é um X1, mas tem a opção de jogar multiplayer. O próprio manual fala que você pode jogar 3 ou mais jogadores. Então, você vai poder fazer um mesão com seus amigos e se divertir. Como que é a construção do deck, galera? Construção do deck. Simples, fácil, maravilhosa. Um deck deve ter 60 cartas. O deck pode ter, no máximo, 4 cópias de cada carta. E um deck pode conter 1 ou 2 links. O que são os links? São as cores que eu falei anteriormente lá no deck. Observa no Mickey aqui. Aqui tem as cores. Aqui embaixo tem as cores. Tem amarelo Amber, verde Esmeralda, azul Safira, roxo Ametista, vermelho Rubi e esse prata aí. Então, essas são as cores. O Mickey é roxo, ele é Ametista. Provavelmente, então, você pode ter, no máximo, uma ou duas, dois links, uma ou duas cores no seu deck para montar. Então, você vai escolher uma cor e ali vai definir se ele vai ter um ou dois. Certo? Tem no final aqui uma ordem fez, mas basicamente é o que eu já disse. Essa foi uma regra simplificada aí sobre o que foi mostrado no manual. Pelo que eu consegui entender lendo aqui, talvez eu tenha esquecido alguma coisa, alguma informação, mas é porque eu li rapidamente o manual. Na verdade, eu li umas três vezes, né? Mas eu não sou um grande entendedor de inglês, então é o que eu consegui entender lendo esse manual, tá? Provavelmente, em breve, quando o jogo lançar, eu quero muito ter esse conteúdo aqui na minha mão. Eu gostei muito de Disney e Locan, do que eu estou vendo até agora, da arte do jogo, das regras. As regras me agradaram muito. Achei muito simples, muito divertido. Parece que vai chamar muita atenção, vai cativar muitos jogadores. E é menos simplório do que eu imaginei, porque ele é um jogo pra nove mais de idade. Eu pensei que o jogo seria simplório demais. Só que ser simples nem sempre é simplório. Ele é um jogo simples, mas ele é um jogo que aparentemente é divertido e pode cativar muitos jogadores. Espero que você tenha gostado do vídeo. Inscreva-se no canal, deixa o like pro vídeo. Comenta aqui embaixo o que você tem achado dessas informações de Disney e Locan, se você vai jogar, se você não vai jogar. Se inscreve no canal, clique no sininho, porque sempre que a gente tiver uma informação sobre Disney e Locan, a gente vai divulgar que é um card game que a gente provavelmente vai ter um conteúdo com mais frequência no canal. Não estamos tendo tanto conteúdo, porque afinal de contas não estão sendo postadas muitas coisas de Disney e Locan. Mas à medida que elas forem chegando aqui pra nós, nós vamos divulgando pra você. Um beijo, a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.